E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Então, você não acompanha o BPM, hoje eu risquei meu isqueiro e ainda joguei querosene. Eu sou a minha, sou na palinha, você tá ligado que eu não faço por folhinha, tem a linha de gasolina, mas essa linha é minha, fiz pra você chegar e ver que o fogo tá na minha linha. Tá na suas linhas aliado, Prado, logo você admitindo que é decorado, você não faz por folhinha, eu também, mas não é crime, cada pedaço da folha vai pro jogador do time. Vai pra o outro. Tem que iria ser muito fácil, eu não te vejo como adversário, tô te vendo aqui como o primeiro passo, pra eu passar pra minha próxima chave, pra eu passar pra minha próxima luta, nem que pra isso eu creio sua clave, teve minhas costas, então peça desculpa, tá entendendo como é que funciona, tá ligado que agora tá osso, e depois de eu virar essa batalha, eu faço questão de virar teu pescoço. Bem, esperava rima nova, mas já que cê se fez de repente, hoje eu vou te afogar nessa cova, ou melhor te enterrar, pra você perceber quanto eu existo, tô na resposta, não atiro nas costas, porque eu nunca fui de um anjo santo cristo. Mano, eu vou acabar com a sua vida, então, causa o estrago, dá só mais um trago que a carima lida. Mano, na moral, cê não sabe o quanto a caminhada foi sofrida, nós perpetua, igual a sua, a minha caminhada ainda não é lida. Cê tá certo, cê tá certo numa fita, não vou atirar nas costas mesmo não, até porque eu não posso me perder, eu não vou dar esse erro pra um vacilão. Não tem como atirar nas minhas costas, te tacar uma arma, cê já tá no chão, só virou as costas pra ir pra minha casa, eu só vou pra minha casa, só acaba a missão. Se você acabar a missão, mas pra isso tá no compromisso, cê vai entregar a arma na minha mão, mas você nunca foi verdadeiro, assim não representa os fistaleiros. Cabra da festa, isso aqui é faroeste, só ganha a batalha quem atira primeiro. Eu faço o verso no flow, quando a bola bate na trave, as vezes ela entra no gol, cê fala que eu massageio o ego, isso é mó parada, eu tô massageando MC, só que na base da porrada. Cê é um moroca, se for pra nós fazer na mão, abre a roupa, daqui nós troca essas ideias lá fora, porque aqui dentro, pra mim cê não rima, cê não cria na hora, cê bateu na trave, não foi gol, foi bola fora. Aí, tudo bem, então tá perfeito, vamos fazer na mão depois da batalha, que tô apanhando o mesmo jeito. Aí, peça o salofrário, toma ponte, faz assim, cara de otário. Não, você é cara do pano que tá vendo você se esforçar, pra falar que me bate aqui, que vai tentar me bater lá, nem lá como um homem, nem aqui como MC, aqui sem microfone, lá sem saber nem reagir. Não. Então eu vou passar um réu, só que você não vai pro céu, na verdade tu tá triste, porque não te levaram passar um réu, só levaram a Levi's que o Neo, e tu. Ainda não fui lá, mas se o convite chegar, com certeza eu vou lá e represento, você mora por lá, tiveram que chamar alguém daqui, pra poder ter uns MC lá com argumento. Então fica seu filão parceiro, por enquanto eu tô chegando na levada, e se eles chamarem eles vão querer rimar boa e improvisada, eu tô presente, a passagem é paga. Sim, salabim, sabem que eu tô decretando teu fim, agora contra mim, sabem que você vai ficar assim, quando eu pego o microfone de verdade, não se esqueça que ele vira uma espada, e eu corto tua cabeça e vim. Você tá vendo que agora eu tô brincando contigo, e quando eu faço o verso de verdade, meu parceiro, você fica perdido. Você pode tentar, vem cá, tá vendo inteligente, traz a chave, eu aluguei um apartamento, na sua mente assim. Tu tá vendo, mano, que agora eu tô brincando, tô cantando tipo Belk, pega o microfone, cê tá foda, quero ver fazer o melhor. Música 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 Você sabe meu nome, você não me insulta, amigo, você sabe conduta, mentira no caso é você, corda, bigode e de perna curta Só que você sabe se dói, esse cara é muito louco, mano, eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro, que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você confiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão, porque com ele me sentou duas vezes menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua fita que engatilha Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então pensa que eu atropela com você Você tem muito para ensinar e eu muito para prender A cara brava, no primeiro round, engoliu duas palavras No terceiro, vou terminar de tu engolir tua marra Não, só vem com a verdade Porque você sabe que o placar que você falou pra eles foi fraude Mas se provocou em três vezes, uma na Zil, uma na Norte A onda no Largo, você ganhou a primeira por sorte O resto eu causei estrago Não, amigo, só não falar a verdade Que eu ganhei de você, farsa E foi todo salve Te ganhei lá no Elipa Aqui peso na linha Você perdeu na próxima fase Eu levei a sua linha Aê, peraí, faltou o Elipa Então eu esqueci Então na sua conta, juntando o caminho Tá dois a dois Como que eu perdi? Tá vendo? Se tá empatado, não paga Se você avançado, você ainda é o mesmo frustrado O bagulho tá como? Você é cansado Olha só, é assim que cê é garantir na disputa O maquinto ganhou o time Foi a batalha de dupla Né não, rapá? Então vamos te esplanar Do planejão pra você Tenho prato pra carregar Aê, cê tá me entrando não? Mas tudo bem, vamos de mais um pouco O bagulho foi lá de dupla E eu que tinha carregado o bordão Foi na Norte Agora se você ganhar, dois a dois, João Cê sabe que não é verdade Você sabe, farsa Se tu quer ver que é a fronda É quando os caras batem no peito Sou underground E o fião da aldeia Sem nem ganhar um round Eu matei você no terceiro Eles querem só tanta certeza Você falou de comer um sapato Eu vomitei E você não escreve E o meu bómito vale o dobro Daquela porcaria que cê disse Não adianta acelerar Se você é uma fraude Vai tomar quatro porrada No par do round Eu na cara do gol E Deus me deu um passe Tomou o rato pancada Entrei na cena com o Clark Sabe o que que é a fronda? Eu te implico a prepotência Você não teve foo Nem argumento E nem essência Eu vou te bater Até o dia da desistência Deus te deu um passe Não gosta com o pau da assistência Não, sem não fazer um filme Esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC que reflete a mesma rima A mesma levada E a mesma presença de palco Você sabe que eu chego para a história E eu vou ser que está três semanas Repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão cuzão Que ele desceu Mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encontrado nessa parte? Pra esquivar do soco tipo o Muhammad Ali Você tá ligado que aqui você é bença Você acha que você é bom Mande rima como o Apolo Mas não te convença Morromete ali Escutando essa porra até choro Oxe, mas o caralho da dedo tá branco Ah, Morromete, ele tomou um banho de cloro Seu amor de Deus, meu irmão Você tá ligado Então vamos deixar anotado Não, não sou a mentirá Mas eu sei o meu sonho Isso aqui é sobre-destinado Talvez, se o que eu te fosse Aí ele seria um humano Já vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse chique tá faltando Quem chora, você nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o seu só caminha Meu mundo tá capotando O tempo tá se apotando Nem tava Agora caputou que eu tô rimando Realmente, às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro o de outro humano Que eu choro o meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele e chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre A mãe do que mata chora mais do que a 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 do que a